Olá para você que nos acompanha aqui na TV Assembleia. Está começando agora o Frente a Frente. Nosso tema hoje são deputados que pedem licença para ocupar um cargo no Executivo. Nossos convidados, os deputados Henrique Arantes, PTB, e também Wagner Siqueira, PMDB. Deputado Henrique Arantes esteve na Secretaria de Cidadania e Trabalho e o deputado Wagner Siqueira na Secretaria de Habitação da Prefeitura de Goiânia. Eu pergunto para os senhores, é uma missão sair aqui do Legislativo para ocupar um cargo no Executivo? Primeiro para quem? Quem quiser começar. Bem, eu acho que é importante você ter um aprendizado muito grande. Eu mesmo fiquei três anos como secretário de Cidadania e Trabalho. Aprendi muito como funciona a burocracia de um governo. A gente, quando não está dentro de um poder executivo, acredita que as coisas são mais velozes do que deveriam ser e não são. Está errado. A burocracia atrapalha bastante. Com certeza, a Vaguinho sentiu a mesma coisa lá. Tem muita burocracia, deputado? Excessiva. Para se ter uma ideia, quando eu entrei lá em 2011, eu abri um processo para comprar cadeiras para crianças, para transportar as crianças do condomínio Sol Nascente, onde estivemos lá, inclusive. Demorou por volta de oito meses para gastar R$ 2.500. Oito meses? Oito meses. Para até abrir o processo de licitação, e faz o pregão, e as pessoas ganham, e aí você vai lá e compra. Então demora demais para comprar algo que é pequeno, R$ 2.500. Então é uma burocracia que, claro, ela prisa também, ela priva e a intenção dela é tentar fazer tudo legal e não houver nenhum tipo de deslize. Mas em outras partes também, como essa, que é uma conta pequena, acaba que atrapalha no andamento da questão. E era uma coisa urgente. A criança tinha que sair do condomínio Sol Nascente, que é um abrigo para crianças abandonadas, e ali onde o juiz determina que ela saia do convívio familiar, ela tinha que sair dali para um hospital, fazer uma consulta, e como é que ela ia ser transportada no colo da cuidadora? Não pode, tinha que ir na cadeirinha. Então demorar oito meses para comprar, acaba com a anomalia burocrática que o nosso país tem. Uma das provas disso é a Copa do Mundo, a maior prova disso. Já era para estar tudo acontecendo, as obras prontas, e até agora não completaram. Isso se dá somente pela burocracia que é excessiva. Mas fora isso, o aprendizado da burocracia, também é bom você ter mais contato com algumas políticas públicas, no meu caso, na área da assistência social, e na área da política pública do trabalho, emprego e renda. Então a gente aprende bastante e pode até legislar com maior qualidade, especialmente nesses pontos. Vamos ouvir o deputado Wagner Siqueira. Há também muita burocracia nas prefeituras, deputado? Bem, primeiro, Murilo, é um prazer estar aqui participando do programa. Parabéns pelo trabalho que você realiza junto à TV Assembleia. Parabéns aos deputados. Parabéns ao Henrique pela sua passagem pela secretaria. Tenho certeza que ele conseguiu contribuir muito com o estado de Goiás. Bem, Murilo, eu acho o seguinte, toda uma pessoa pública que busca o poder, o político sem poder, ele não tem a sua ferramenta de trabalho. Só através do poder que ele consegue fazer o objetivo da sua carreira, ou seja, transformar a sociedade. Então, no meu caso, quando eu me licenciei da Assembleia, primeiro eu me elegi como deputado de oposição, o meu candidato ao governo perdeu, que era o Iris. Nos dois primeiros anos eu fiz uma oposição, um trabalho da oposição, que seja de fiscalizar, de questionar o governo de uma forma propositiva. E quando eu recebi o convite de poder ir para o Executivo, onde eu poderia, através da minha força de trabalho, transformar, melhorar a vida de pessoas, eu me entreguei de corpo e alma na Secretaria de Habitação, onde no momento propício nós vamos falar daquilo que eu consegui realmente realizar. E através de conhecer a pasta e saber quais são os caminhos, que no caso do Minha Casa Minha Vida existem fartos recursos em Brasília, também consegui ajudar os meus municípios, os municípios que eu represento, dando dicas, dando os caminhos, dando os procedimentos, justamente para eu poder minimizar toda essa burocracia que o deputado Henrique falou, que tanto atrapalha o Brasil, que cria uma morosidade que torna tudo muito lento. Mas eu gosto muito e acho que todo político busca o Executivo. Eu tenho certeza, se você perguntar para o Henrique que se um dia ele sonha em ser prefeito, governador, é o objetivo dele, como é o meu objetivo, e aquele político que não quiser ser o chefe do Executivo, um dia ele está fora da sua profissão, que é ali que a gente consegue realizar, transformar e melhorar a vida das pessoas. Mas quer dizer então que Lácio não enfrentou tanta burocracia como o deputado Henrique Arantes está dizendo que enfrentou no Estado? Não, a lei 866, que ele se referiu, que é a lei das estações, toda ela é muito burocrática e muito morosa, mas infelizmente ela é necessária para se conter, ao menos diminuir casos de desvios, de corrupção, mas sem dúvida nenhuma ela atrapalha muito e atrasa os procedimentos que deviam ser muito mais ágeis. Deputados, o que os senhores tentaram fazer lá que não foi possível fazer? No caso do senhor que ficou três anos. Olha, o que ficou incompleto, que ainda está em andamento, está tendo sequência e deve ser realizado em breve, é construção de edifícios. Na Secretaria da Cidadania e Trabalho, entre várias políticas públicas que ela cuida, uma que é a mais problemática é a do sócio-educativo, que são menores de 16 anos, que cometem ali atos infracionais, que na verdade é um crime, só que por ser adolescente tem que mudar uma nomenclatura, e eles vão presos, na verdade internados, numa unidade sócio-educativa. Então a construção destas unidades. Eu deixei pronto, licitado já, já a empresa ganhou, e se não me engano já deve até ter começado as obras do CASE de Anápolis, que é uma unidade grande, que custa mais de 10 milhões de reais para fazer a execução dela. E fora esta, o meu sucessor, que é o secretário Francisco de Assis, ele já está licitando também, preparando os projetos, junto com o coronel André, que é o superintendente da área, o presidente do grupo, está montando aí o processo para fazer a realização das obras de São Luís de Montes Belos, de Itaberaí, de Caldas Novas e de Porangatu. Sem contar que as reformas de todas as demais unidades também deixei pronto. Mas o mais difícil é fazer uma construção, porque mesmo tendo um dinheiro, nós temos que identificar uma área, escriturar, desmembrar, manda para o cartório, aprova-se uma lei municipal, aprova-se uma lei estadual, aí você tem que levantar o recurso, licita, e por várias vezes essa licitação deu deserta. Ou seja, empresa nenhuma interessou. Então é muito complicado você cuidar disto, mas com muito trabalho, com muita labuta, ficou tudo bem encaminhado, os projetos prontos, convênios com o governo federal acertado, recurso do tesouro acertado, orçamento preparado para poder realizar as demais licitações. Agora, fora isso, acredito que o restante tudo deu para dar uma boa sequência, os programas sociais, como o Jovem Cidadão, empregamos em três anos, mais de cinco adolescentes no mercado de trabalho, colocamos para trabalhar, qualificamos mais de 15 mil pessoas nos cursos de qualificações da secretaria. Um programa itinerante para emitir documentação básica que vai nas cidades, chama-se Balcão de Direitos, tivemos mais de 122 edições, e em Goiânia, 45 edições nos bairros. Então, deu para realizar muita coisa. O que ficou ainda para ser completado, que vai ser realizado ainda neste ano, e acredito que não deva dar, porque uma obra desse porte um ano não fica pronta, né? Então, capaz que no ano que vem o restante ficará pronto, são as construções desses edifícios. O restante, eu acho que avançamos bastante, conseguir plano de cargos e salários para os servidores, gratificação para os servidores do sócio-educativo, que é uma atividade bem peculiar e semelhante a de um agente prisional, e o agente prisional tinha uma gratificação, já o do sócio-educativo não, agora tem, conseguimos também, entre outras melhorias administrativas. Agora, acho que em dois anos, vai completar tudo e esse ponto aí, sanado no Estado. Deputado Wagner Siqueira, falar em demandas na habitação, sempre, me parece que sempre, vai haver demanda por moradias, né? Sem dúvida, Murilo. Nesses dez meses que nós ficamos frente à Secretaria de Habitação, nós conseguimos entregar cerca de 2.500 unidades habitacionais e deixamos contratadas mais 5 mil. E quero aqui também ser testemunha do trabalho do Henrique, por eu trabalhar com comunidades carentes, sempre tive a oportunidade de ver o trabalho que ele realiza, apesar de ele ser um deputado da base da oposição, eu que faço aqui o reconhecimento ao bom trabalho desenvolvido pelo deputado. Agora, o grande desafio, Murilo, o Minha Casa Minha Vida trabalha com famílias abaixo de 1.600 reais de renda familiar. Além de você fornecer a casa, a unidade habitacional, é depois o governo estar presente ali para qualificar esse cidadão e para dar as condições para que ele não continue sendo a população de baixa renda. Não é só fazer a casa e jogá-la lá, né? Não é só a casa dele, certo que você coloca toda ali, às vezes você coloca em mil unidades habitacionais, um público todo muito carente. Então, é necessário que o Estado esteja extremamente presente. Então, nós conseguimos ao longo de 2013 buscar, junto ao governo federal, cerca de 30 milhões de reais em obras a fundo perdido. São elas, cimeis, escolas, praças, porque não adianta você botar a pessoa e não tem onde ela fazer a caminhada. O melhor, o Henrique sabe disso, que é o melhor combate às drogas que tem, é o esporte, é a capacitação. pra criançada, os adolescentes. Então, nós buscamos os recursos pra fazer essas praças esportivas, o cimeis, as escolas, mais de 7 milhões de trabalho social, que é essa capacitação. Buscamos parcerias com entidades civis, FIEG, FAEG, IDF, certo? Instituto Federal, o governo do Estado, para que a gente possa estar presente, capacitando essa pessoa para que dentro, em breve, ela deixe de ser carente, deixe de ser merecedor de programas sociais e possa ser um gerador de empregos, e possa ser um gerador de renda. Se me permite, Wagner, você vinha falando uma questão importante, governo não pode fazer oposição ao governo. Mesmo a Prefeitura de Goiânia e o governo do Estado serem comandadas por pessoas de partidos diferentes, como é o Paulo Garcia, o governador Marconi Perillo, eles têm que agir em conjunto. Afinal, a cidade de Goiânia está no Estado de Goiás. O Estado de Goiás tem que trabalhar para a cidade de Goiânia. Então, tem que fazer parcerias, igual você falava, o município, como o seu trabalho na habitação, era também parceria com o governo goiano e da mesma forma como a gente vinha trabalhando no governo, fazia as parcerias com o município. Então, isso sempre tem que acontecer e salvando as diferenças partidárias, essas parcerias acontecem, devem acontecer e nunca devem ser prejudicadas. Acontecem mesmo, deputados? Acontecem. apesar da divergência política? Acontece sim, é natural e deve acontecer, senão o prejudicado é a população. Afinal de contas, como que nós iríamos fazer 45 edições volantes para emitir documentação das pessoas em Goiânia, sendo que, em tese, qualquer, às vezes, algum político daqueles antigos coronéis pensava, não, lá em Goiânia quem manda é o prefeito de outro partido, eu não vou fazer nenhuma lá. o natural que ele fosse era não fazer nenhuma, mas como o Vaguinho pensa, eu penso, o governador Marconi também pensa, é diferente, nós temos que agir em conjunto e fazer com que a população seja beneficiada. A eleição vai ser lá na hora, tanto é que nós fazemos essa parceria, eu tive um, meu pai foi candidato a prefeito, contrário ao Paulo Garcia, e mesmo depois da derrota, que nós perdemos a eleição para o Paulo Garcia, não paramos de fazer essa parceria, mas tivemos a parceria porque a cidade não pode ser prejudicada por conta de um interesse particular, nós temos que fazer as coisas sempre de comum acordo e de braço aberto como o Vaguinho falou. O senhor concorda que acontece de verdade essa parceria em prol da comunidade, em prol do cidadão que está lá na ponta? Murilo, acontece e ela é necessária. Aqueles que são mais lustros, mais competentes, sempre vão buscar aonde existe a possibilidade de ajudar o cidadão, as parcerias para poder, até mesmo para que ele seja um bom secretário, um bom deputado, ele vai buscar o recurso aonde ele existe. E no caso, o governo federal existe muitos recursos, a prefeitura existe e também no governo do estado. E ninguém toma espaço de ninguém. Eu acho que já é hora do brasileiro, do goiano, do goianiense saber que a democracia ela se faz em um pilar. Existe a situação e a oposição, que é o que difere um sistema ditatorial de um sistema democrático, a existência da oposição. Mas a oposição, ela tem que ser extremamente construtiva. Qualquer bom projeto, ele tem que ser aplaudido. E aquilo que a gente não concordar, a gente levar às luzes da sociedade. mas todo bom projeto e ajuda, eu como secretário sempre peguei, seja de onde for, do governo do estado, da iniciativa privada, seja do governo federal, em prol daquela comunidade que a gente defende, no caso, que era as populações de baixa renda, abaixo de 60. A prova disso, Murilo, é que no governo goiano mesmo, o governador Marconi foi um dos governadores, isso por ser do PSDB, a presidente do PT, a presidenta Dilma, que tem o maior número de convênios com o governo federal. E da mesma forma, o governador realiza obras de infraestrutura em municípios que são de partidos de oposição. Inclusive Goiânia. Inclusive Goiânia, os viadutos na nossa cidade. Então, acredito que a política tem que ser feita dessa forma. Você diferencia e disputa a eleição. Depois que acabou a eleição, temos que trabalhar para todo mundo, independente de quem seja partida A, B, C ou D. Afinal de contas, eu, Vaguinho e mais 39 deputados representamos todo o Estado. E os que não ganharam, os que perderam e que os votos foram depositados lá, acaba que, na verdade, por ser uma coligação, os votos vêm para a gente. Então, nós somos os fiéis e legais representantes do povo goiano. E não só do partido e não só de uma cidade. Muito bem, senhores. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Fique ligado. Frente a Frente A violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo me queimando aqui! Ajude o Cedã continuar salvando vidas. Ligue 1-4-1 CVV A linha da vida Muito bem, voltamos então com o programa Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Hoje, estamos recebendo os deputados Henrique Arantes do PTB e Wagner Siqueira do PMDB. Deputado, tem muito critério a ser adotado para que uma família tenha acesso a uma casa, por exemplo? Bem, Murilo, primeiro existem as regras. Qual é a regra? A regra, o programa Minha Casa Minha Vida são feitos para famílias de até R$ 1.600 de renda familiar. Essa é a regra. E quais são os critérios? Eles são determinados pela Portaria 610 do Ministério das Cidades que existem três critérios nacionais. Que são moradores de áreas de risco, favelas, certas em áreas consolidadas, são mulheres chefes de famílias e pessoas com deficiência. E a Portaria também reza que todas as cidades devem, através do seu Conselho Municipal de Habitação, alavancar três critérios municipais. No caso de Goiânia, foram família com o maior número de filhos, idosos e morar três anos em Goiânia. Por que morar três anos em Goiânia? Para evitar que houvesse uma grande migração de pessoas para a Goiânia para receber o benefício da casa. E normalmente nesses programas costuma-se acontecer isso, né? Por isso que tem que se evitar, né? Exatamente. E como que você faz a seleção? São aquelas pessoas que têm mais critérios para que têm menos critérios. Ou seja, primeiro você atende aquelas pessoas que têm seis critérios, depois você vai atender aquela família que tem cinco critérios, depois a que tem quatro critérios, depois a que tem três. Nós vamos para um critério de estabelecer um priado social, ou seja, aquele mais necessitado para o menos necessitado. E eu vou aproveitar o espaço para falar para você, prefeito, do interior de Goiás. Existem no Ministério da Cidade recursos fartos para a região metropolitana, são 60 mil reais por unidade por cada casa, por cada unidade habitacional. Isso está incluído o terreno, a infraestrutura, a água, asfalto, esgoto, energia e a casa. E você do interior, que não é da região metropolitana, até 56 mil reais por unidade. Arrume a área, legitime a sua área, legalize a sua área e vamos buscar esse recurso porque ele chega e você pode fazer um trabalho social muito bonito também na sua cidade. O dinheiro está lá disponível? Tá, os recursos são fartos e quase que ilimitados em Brasília. Algumas prefeituras às vezes passam batido? Algumas sim, mas tanto no caso da prefeitura de Goiânia como também através da GEAB, do governo do estado de Goiás, tem sido feita uma orientação muito grande a todos os prefeitos para que eles possam não perder. Porque, Murilo, hoje, cada prefeito, o deputado Henrique sabe disso, ele tem os recursos muito escassos, os recursos próprios da prefeitura. Mal dá para se pagar a educação, a saúde, os coeficientes legais, 25% de saúde, 25% da educação, 15% da saúde, folha de pagamento. Então, é necessário que os prefeitos façam projetos e vão buscar junto ao governo federal ou ao estado os recursos para fazer as melhorias no seu município. E no caso do Minha Casa Minha Vida, você tendo um bom projeto, você tendo a área, porque, por que a área? Porque se você tiver, porque se não tiver a área, o recurso não dá para se fazer a casa. Mas no caso de ter a área, é possível que todos os 246 municípios do estado de Goiás fazer o seu programa habitacional e, assim, ajudar a zerar esse déficit habitacional que é tão grande em Goiás. Vamos ouvir o deputado Henrique Arantes que o senhor ocupou a pasta da Secretaria de Cidadania e Trabalho. E me parece, até no Frente a Frente aqui, a gente discutiu esse assunto outras vezes, normalmente um deputado, um vereador, um prefeito recebe muitos pedidos de emprego, né? Sim. Como é que é isso? Demais. É só o que acontece, né? As pessoas que precisam do emprego. E, por sorte, o nosso estado, nesse período, chegou até ano, acho que 2012, nós fomos o primeiro gerador de emprego proporcional do país. E, no ano passado, nós ficamos em segundo a nível nacional. Ou seja, o emprego em Goiás cresce a ritmos largos. Nesse período que eu estava à frente da Secretaria, nós mudamos o portal do CINE, que agora é o portal Mais Emprego, que é um portal a nível federal e que é para todos os CINES estaduais. E lá, nós ampliamos a captação de vaga, encontramos mais empresas e indústrias disponíveis para poder ofertar as vagas e fazemos a mediação, fazíamos a mediação entre a mão de obra e o empregador encaminhando para o mercado de trabalho. Tivemos números recordes ano a ano no CINE, 2011, 12, 13, ano a ano, em número de captação, em número de pessoas colocadas no mercado de trabalho, em número de pessoas encaminhadas às entrevistas e também em número de pedido de seguro-desemprego. Então, em todos os atendimentos do CINE, nós batemos o recorde de 2011, 12 e 13 e também é natural que será agora em 2014, por conta da situação econômica do nosso Estado, que vem crescendo a cada dia mais. Bom, 2014 é ano de eleições, os senhores estão de volta à casa onde os senhores foram eleitos. Como é que vai ser esse último ano desse mandato, dessa legislatura? Bem, Murilo, esse é um ano atípico, que é um ano que todos os deputados devem se preparar para o embate eleitoral, devem trazer suas propostas, as propostas que eles representam, o projeto para o Estado que cada agremiação partidária vai apresentar para a segurança, saúde, educação, dizer o que ele encontrou nessa legislatura e aquilo que ele deseja. O meu desejo é que se faça em alto nível e que possíveis críticas e possíveis embates eleitorais se deem com respeito. Com ideias, né? Com ideias. Debate de ideias e não de pessoas. Com debate de ideias que a gente fale sobre números, soluções, que não se vá pelo lado pessoal e que Goiás realmente cresça no processo. Eu acho que Goiás hoje tem grandes nomes. Um Goiás que tem um governador que foi três vezes governador, que tem um nome como Iris, que foi duas vezes governador, que já foi ministro, que tem um Júnior do Friboi que é um dos maiores empresários do mundo, que leva a bandeira de Goiás por todo mundo, que tem um Gomid, que é um bom prefeito de Anápolis, tem feito um bom trabalho, que tem no Vanderlan, outra pessoa que fez uma boa administração, ou seja, tem uma variedade, tem várias possibilidades, isso é uma riqueza para o Estado, que cada um possa colocar o projeto de desenvolvimento que pensa para Goiás e que a população, porque bobo é quem pensa que o povo é bobo. O povo não é, né? O povo sabe hoje, sabe analisar, sabe ver, ele vai na internet, pesquisa o passado de cada um, que a gente possa, através das escolhas corretas, de uma análise profunda, escolher aquele caminho que a gente mais acredita que será melhor para o nosso futuro. A gente pegar, voltar também nossas atenções a Deus, pedir que Deus nos oriente, no Deus do discernimento e que a gente coloque esse grande projeto, esse projeto de desenvolvimento, eu acredito no nosso, que o PMDB e seus partidos aliados vão apresentar e vou lutar por ele. E vamos, e que dê a sabedoria que cada um dos deputados que sejam eleitos no final deste ano saibam receber o resultado e que independente de situação ou oposição, trabalhem em prol de um melhor estado de Goiás. Deputado Henrique, se eu tiver errado, o senhor me corrija, mas me parece que agora o senhor vai exercer efetivamente o papel de deputado, porque o senhor foi eleito lá em 2010 e já no início de 2011 foi convocado para ser secretário, ficou esses três anos e agora, como é que vai ser esse ano de deputado para valer? De fato, exatamente, eu fui deputado por um dia, de fato, que foi o dia 15 de fevereiro de 2011, que foi a abertura solena igual fizemos hoje aqui. No outro dia, pedi a licença para assumir a secretaria de governo de cidadania e trabalho. Na verdade, eu fui vereador em Goiânia, então estou acostumado com o parlamento, eu gosto dessa atividade, é onde você cresce, você debate ideias e a democracia no Brasil é muito avançada. Você tem pessoas que vão no plenário e protestam e em outros países, como Inglaterra, que é um país com a democracia extremamente avançada, sequer as pessoas são autorizadas a adentrar no parlamento, somente com a visita prévia e agendada. Então, o nosso país é isso, é multicultural, é pluralidade e acredito que o trabalho de deputado não deva ser diferente. Eu mesmo, eu gosto muito de um tema que eu acho que é o maior gargalo da nossa cidade e da região metropolitana que é o transporte. Eu vou agir de uma forma massiva em cima disso, exigir fiscalização, exigir que o transporte coletivo seja de qualidade, mudar a legislação, apresentar projetos de lei porque como é da região metropolitana, não tange ao município de Goiânia fazer a legislação em cima do transporte coletivo. Vou também buscar adaptar algumas questões que eu acredito que são falhas das leis estaduais referente aos programas sociais, coisa que ficou no tempo de 15 anos para cá. Temos que adaptar coisas que aprendi a trabalhar como a renda cidadã, o jovem cidadão, os programas que o governo exerce, o governo estadual. Então, eu acredito que, é claro, fui eleito pela coligação do governador Marconi porque acredito no projeto, continuo acreditando no projeto dele de governo. Então, naturalmente, minha posição aqui é de sustentar o governo, de dar base e de dar apoio ao governo, mesmo que assuma um desgaste aqui ou ali, é a minha determinação porque se é um projeto eu tenho que entrar de cabeça, corpo e alma no projeto. Afinal de contas, ninguém vive de oba-oba e Margaret Thatcher foi muito questionada, tudo quanto é grande líder que a humanidade já teve, teve os pesados protestos massivos na porta de seus palácios. Então, com certeza, um governo como o governo de Marconi também passa por protestos e é natural que no final a comunidade, o povo do Estado vai saber ver as realizações que o governo fez como as obras de infraestrutura e rodovia para todo lado, hospitais novos na nossa capital, hospitais para dependentes químicos, enfim, se eu for citar aqui vou demorar bastante, mas a minha função vai ser essa, defender o governo no que ele está correto, é claro, e trazer, buscar, alertar, dar ideias ao nosso governador para exercer de uma forma massiva onde ainda existem problemas no nosso Estado. Senhores, vamos ver se a chuva vai deixar, esse é o momento para que cada um faça... Chuva é bom, chuva é ótimo. Para que cada um faça uma pergunta um ao outro. Posso começar? Pode. Eu queria perguntar para o deputado Vaguinho que foi presidente da Secretaria de... Secretário de Habitação do município de Boiânia o que ele leva como aprendizado, o que ele aprendeu como secretário e o que ele pode usar disso. Bem, deputado, o que eu levo como secretário é que recursos existem e o que nós precisamos de todos os nossos gestores, chefes e executivos, isso é capacitá-los para que façam projetos para que possam buscar os recursos junto ao governo federal. Eu acho que tanto na área da habitação como em qualquer outra área hoje, seja ela de infraestrutura, seja em qualquer outra área, existem as alocações no orçamento da União. Cabe ao gestor fazer o projeto de forma correta, ter todas as suas certidões e saber buscar esses recursos para que ele possa transformar o seu município. E desejo muito sucesso ao deputado Henrique, respeito a sua posição, tenho admiração pelo seu trabalho e queria te fazer também uma pergunta, Henrique. Você acha que valeu a pena a passagem, a sua passagem pela Secretaria? e qual a contribuição que isso deu a você? Como que o Henrique saiu? Qual que é a diferença do Henrique que entrou e do Henrique que saiu da Secretaria de Cidadania? Deputado, acho que valeu a pena sim. Na Secretaria da Cidadania de Trabalho, eu tive a oportunidade de dar auxílio, apoio, sustentação e contribuir para o trabalho de mais de 500 entidades filantrópicas do nosso estado, entidades que cuidam das pessoas, dos dependentes químicos, dos idosos, das crianças, enfim, entidades de todas as naturezas. E lá, eu pude ajudar o próximo, ver as dificuldades, ver que ainda existe miséria, ver que ainda existe muitas pessoas que precisam do auxílio do estado, de um braço amigo para poder ajudar a sair de uma situação difícil. E com certeza um aprendizado desse deixa a gente mais maduro, deixa a gente mais contente com o trabalho realizado também. Eu acredito que posso trabalhar sempre de uma forma mais serena, mais pautada para ajudar o nosso estado a crescer. Eu acredito que aonde quer que eu esteja eu posso ajudar, contribuir com ideias, com noções para poder fazer fazer com que as coisas avancem e trabalhem. Até porque as pessoas esperam isso de nós, independente da pessoa que vota no PMDB ou no PTB ou no PSDB, a pessoa espera que, o povo espera que quem que seja eleito trabalhe em prol do povo e é isso que nós temos que fazer. Agradecer, deputado, também as colocações e parabenizá-lo pelo seu trabalho frente à Secretaria. Eu também percebi que melhorou bastante depois que o senhor chegou, deu um boom em trabalho, ficou melhor. E agradecer ao Murilo, ao trabalho da TV Assembleia, a todos vocês. Muito bem, estamos encerrando, então, esse frente à frente aqui na TV Assembleia que debateu a presença de deputados em secretarias. Deputado Wagner Sequeira, PMDB, muito obrigado. Mariano, parabéns. Muito obrigado pela presença. Deputado Henrique Aranço, PTB, muito obrigado pela presença. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.